Passo então a leitura dessa declaração conjunta. Compromisso do Congresso Nacional com o povo brasileiro para o enfrentamento da pandemia e a criação de possibilidades de maior oferta de vacinas e a retomada da normalidade da vida do país. Nós, o presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados, firmamos e pactuamos este compromisso com a nação brasileira de engajar as duas instituições que representamos, de maneira ativa e de modo prioritário, no esforço conjunto para o enfrentamento e a superação da pandemia do Covid-19. Em primeiro lugar, nós manifestamos a nossa solidariedade com as dezenas de milhares de vítimas da pandemia e de seus familiares. E entendemos que o Congresso Nacional, movido por esse sentimento e neste momento, deve ser sinônimo de solução e não de problemas para o povo brasileiro e para que o povo brasileiro possa ultrapassar este drama tão difícil e doloroso da forma mais rápida e com os menores danos. E é para isso que o Estado brasileiro, todos os seus poderes, devem agir de maneira coletiva e integrada para criar as condições de enfrentamento dessa que é a maior crise sanitária, econômica e social deste século. O presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados se comprometem aqui e hoje com os seguintes pontos. Liderar junto com as instâncias, com os colégios de líderes, com as bancadas, levando em conta as proporcionalidades, os canais e os ritos, formas legais para tornar mais ágil o acesso às vacinas para os brasileiros, sempre garantindo o rigor científico, a qualidade dos produtos e a segurança para os nossos cidadãos. Construir os processos legais para tornar mais ágil esse processo de licenciamento de vacinas. As duas casas conversarão com os especialistas para avaliar o modo de tornar o Brasil mais apto a ter acesso à maior quantidade de vacinas, boas vacinas, que já tenham sido atestadas internacionalmente e torná-las disponíveis para todos os brasileiros. Assegurar, de forma prioritária, que todos os recursos para aquisição de vacinas estejam disponíveis para o Poder Executivo e que não faltem meios para que toda a população possa ser vacinada no prazo mais rápido possível e que a peça orçamentária a ser votada garanta que cada brasileiro terá a certeza de que o dinheiro do seu imposto estará disponível para a sua vacina. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados, hoje, juntos, manifestam que trabalharão de forma conjunta, harmônica e colaborativa em todos os temas que possam facilitar e ajudar os brasileiros na superação do drama da pandemia, incluindo, sobretudo, a análise das possibilidades fiscais para, respeitando o texto de gastos, avaliar a alternativa de oferecer a segurança financeira através de auxílio emergencial para aqueles brasileiros e brasileiras que estejam enfrentando a miséria em razão da falta de oportunidade causada pela paralisia econômica provocada pela pandemia. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados se comprometem com o país, com a sociedade civil, com os sindicatos, com a força dos trabalhadores, com o mercado, com as forças produtivas a discutir pautas de reativação da atividade econômica e estarão abertos para o diálogo com o Poder Executivo, com a equipe econômica e com todos aqueles que queiram contribuir para que o Brasil retome o mais rapidamente possível um padrão mínimo da sua produção e geração de riquezas. Assinam este documento o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Obrigado. 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 Bom dia a todos, bom dia a todas. Muito rapidamente, nós temos uma agenda, inclusive, de eleição na Câmara às 10 horas da manhã, presidente Rodrigo Pacheco. Essa declaração conjunta é um símbolo de como vamos trabalhar as duas casas legislativas, com muito diálogo, com muita harmonia, respeitando a independência, lógico, das duas casas, mas harmonicamente trabalhando com muito diálogo, procurando sempre agilizar as pautas necessárias ao crescimento e ao desenvolvimento do nosso país. Nesse momento, o foco é a união de forças no combate à maior pandemia em 100 anos, a busca de alternativas legislativas pela vacina e a consequente afirmação dos compromissos das pautas que destravarão a economia e beneficiarão, no âmbito do Brasil, os negócios, geração de emprego, de renda e favorecimento daqueles que mais precisam. Então, somente tudo que nós tratamos e trabalhamos durante a campanha, vamos pôr em prática. Todas as promessas de previsibilidade, de transparência e de respeito à proporcionalidade nas casas serão honradas e a harmonia entre os poderes, que foi tema do meu discurso e do discurso do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, nós começaremos hoje a tratar com gestos de boa convivência, de respeito mútuo e de independência entre poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Quero reafirmar o nosso compromisso sempre com a tranquilidade e com a pauta de desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado a todos. ...entre as duas casas para os bons propósitos que nos motivaram nas nossas eleições e que o Brasil tanto nos espera. Inicialmente, devo registrar que há a busca de um alinhamento comum dentro daquilo que foram as propostas e os compromissos feitos pelo deputado Arthur Lira na Câmara dos Deputados e as propostas que fiz também para o Senado Federal. Entre elas estão, reiteramos, a reforma tributária que tramita através de um alinhamento que nos motivaram nas nossas eleições. Assinam um ato conjunto, uma carta de intenções, estabelecendo as prioridades para o ano. Vamos ver. Inicialmente, devo registrar que há a busca de um alinhamento comum dentro daquilo que foram as propostas e os compromissos feitos pelo deputado Arthur Lira na Câmara dos Deputados e as propostas que fiz também para o Senado Federal. Entre elas estão, reiteramos, a reforma tributária que tramita através de duas propostas na Câmara e no Senado Federal e buscaremos estipular um prazo para a apresentação de um relatório final da comissão que trata da reforma tributária e, para tanto, já na noite de hoje, nos reuniremos com os dois relatores responsáveis na Câmara e no Senado, deputado federal Aguinaldo Ribeiro e senador Roberto Rocha. Em relação à reforma administrativa, há também uma prioridade do presidente Arthur Lira, sobre a qual ele falará, que também é da agilidade na tramitação da reforma administrativa na Câmara dos Deputados, com o apoio também do Senado, inclusive com a participação dos senadores, como a senadora Cátia Abreu e o senador Antônio Anastasia, na discussão já antecipada da reforma administrativa. No âmbito do Senado também, a proposta de emenda à Constituição número 186 de 2019, sobre a relatoria do senador Márcio Bittar, que é chamada PEC emergencial, que cria os mecanismos de ajuste fiscal no Brasil. Também trataremos com o senador Márcio de um prazo, o quanto antes, para a apresentação do seu relatório, para que possamos, então, discutir os parâmetros expostos no parecer do senador Márcio Bittar. Igualmente, a PEC dos Fundos Públicos Infra-Constitucionais, de relatoria do senador Otto Alencar, do Estado da Bahia, que alocará recursos muito significativos ao Tesouro para pagamento da dívida pública, que também é uma prioridade do Senado. E a PEC do Pacto Federativo, de número 188 de 2019, também sobre a relatoria do senador Márcio Bittar, que busca descentralizar o orçamento, prestigiando a autonomia dos Estados e dos municípios. Há outras tantas pautas que faremos o alinhamento com o presidente Arthur Lira e com os demais líderes da Câmara dos Deputados, ouvindo, obviamente, o Colégio de Líderes do Senado Federal, que se reunirá logo após a indicação de todos os líderes partidários. Isso acontecerá na terça-feira da próxima semana, para buscarmos as pautas comuns e de consenso. Então, há hoje o início de uma caminhada em conjunto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para apresentar as soluções efetivas para os problemas do Brasil. Logo na sequência desse encontro meu e do presidente Arthur Lira, nós nos encaminharemos como um gesto importante também daquilo que preguei ao longo da minha caminhada e no meu discurso de posto no Senado, que é o da pacificação das instituições e dos poderes no Brasil. Nos encaminharemos ao Palácio do Planalto para visita institucional ao senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. E faremos o mesmo oportunamente ao senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Ainda hoje também receberemos o próprio presidente e um representante do Executivo ao Congresso Nacional na sessão solene de abertura do ano legislativo, assim como receberemos o presidente do Supremo Tribunal Federal e demais autoridades. Nesse instante, para finalizar a minha fala, gostaria de ler uma declaração conjunta que tem um foco muito específico, aquilo que é o mais importante e prioritário no Brasil hoje, que é um enfrentamento inteligente, eficiente, ágil e seguro em relação à pandemia do coronavírus. Passo então a leitura dessa declaração conjunta. Compromisso do Congresso Nacional com o povo brasileiro para o enfrentamento da pandemia e a criação de possibilidades de maior oferta de vacinas e a retomada da normalidade da vida do país. Nós, o presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados, firmamos e pactuamos este compromisso com a nação brasileira de engajar as duas instituições que representamos, de maneira ativa e de modo prioritário, um esforço conjunto para o enfrentamento e a superação da pandemia do Covid-19. Em primeiro lugar, nós manifestamos a nossa solidariedade com as dezenas de milhares de vítimas da pandemia e de seus familiares. E entendemos que o Congresso Nacional, movido por esse sentimento e neste momento, deve ser sinônimo de solução e não de problemas para o povo brasileiro e para que o povo brasileiro possa ultrapassar este drama tão difícil e doloroso da forma mais rápida e com os menores danos. E é para isso que o Estado brasileiro, todos os seus poderes, devem agir de maneira coletiva e integrada para criar as condições de enfrentamento dessa que é a maior crise sanitária, econômica e social deste século. O presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados se comprometem aqui e hoje com os seguintes pontos. Liderar junto com as instâncias, com os colégios de líderes, com as bancadas, levando em conta as proporcionalidades, os canais e os ritos, formas legais para tornar mais ágil o acesso às vacinas para os brasileiros, sempre garantindo o rigor científico, a qualidade dos produtos e a segurança para os nossos cidadãos. Construir os processos legais para tornar mais ágil esse processo de licenciamento de vacinas. As duas casas conversarão com os especialistas para avaliar o modo de tornar o Brasil mais apto a ter acesso a maior quantidade de vacinas, boas vacinas, que já tenham sido atestadas internacionalmente e torná-las disponíveis para todos os brasileiros. Assegurar de forma prioritária que todos os recursos para aquisição de vacinas estejam disponíveis para o Poder Executivo e que não faltem meios para que toda a população possa ser vacinada no prazo mais rápido possível e que a peça orçamentária a ser votada garanta que cada brasileiro terá a certeza de que o dinheiro do seu imposto estará disponível para a sua vacina. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados hoje, juntos, manifestam que trabalharão de forma conjunta, harmônica e colaborativa em todos os temas que possam facilitar e ajudar os brasileiros na superação do drama da pandemia, incluindo, sobretudo, a análise das possibilidades fiscais para, respeitando o texto de gastos, avaliar a alternativa de oferecer a segurança financeira através de auxílio emergencial para aqueles brasileiros e brasileiras que estejam enfrentando a miséria em razão da falta de oportunidade causada pela paralisia econômica provocada pela pandemia. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados, se comprometem com o país, com a sociedade civil, com os sindicatos, com a força dos trabalhadores, com o mercado, com as forças produtivas a discutir pautas de reativação da atividade econômica e estarão abertos para o diálogo com o Poder Executivo, com a equipe econômica e com todos aqueles que queiram contribuir para que o Brasil retome o mais rapidamente possível um padrão mínimo da sua produção e geração de riquezas. Assinam este documento o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco e o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Obrigado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Muito rapidamente, nós temos uma agenda inclusive de eleição na Câmara às 10 horas da manhã, presidente Rodrigo Pacheco. Essa declaração conjunta é um símbolo de como vamos trabalhar as duas casas legislativas, com muito diálogo, com muita harmonia, respeitando a independência, lógico, das duas casas, mas harmonicamente trabalhando com muito diálogo, procurando sempre agilizar as pautas necessárias ao crescimento e ao desenvolvimento do nosso país. Nesse momento, o foco é a união de forças no combate à maior pandemia em 100 anos, a busca de alternativas políticas legislativas pela vacina e a consequente afirmação dos compromissos das pautas que destravarão a economia e beneficiarão no âmbito do Brasil os negócios de geração de emprego, de renda e favorecimento daqueles que mais precisam. Então, somente, tudo que nós tratamos e trabalhamos durante a campanha, vamos pôr em prática. Todas as promessas de previsibilidade, de transparência e de respeito à proporcionalidade nas casas serão honradas. E a harmonia entre os poderes, que foi tema do meu discurso e do discurso do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, nós começaremos hoje a tratar com gestos de boa convivência, de respeito mútuo e de independência entre poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Quero reafirmar o nosso compromisso sempre, com a tranquilidade e com a pauta de desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.